Nos últimos dias, uma simples tarefa como abastecer o tanque dos carros se tornou uma missão quase impossível, já que por conta da greve dos caminhoneiros os postos de combustível ficaram desabastecidos. Nós da LFTV viemos aqui num posto atrás do Max, em Lauro de Freitas, para conferir a situação das filas de espera para abastecimento. Temos postos específicos para fazer o reabastecimento. No caso, nossa unidade se dirigiu a esse posto que a central indicou. Está sendo abastecido normalmente, todas as unidades estão prestando serviço à sociedade, sem nenhuma intercorrência, ok? Então não chegou a interferir no serviço do SAMU, né? Não, até o momento, nenhum tipo de interferência, todas as unidades estão sendo abastecidas. Entre as principais reclamações dos consumidores estão o tempo de espera na fila para abastecimento e os altos preços cobrados pelos postos. E vir com o botijão está mais rápido do que vir com o carro? Exatamente, vir a pé mesmo, tive que vir para poder resolver aqui a situação. E como é que está funcionando aqui? As filas são diferentes para carros e para quem está vindo a pé? Aqui tem a fila de carro, que está enorme, e a fila de pedestre é essa aqui, que está um pouco menor. Eu tenho duas horas e meia aqui. Na fila? É. E ainda corre o risco de chegar na sua vez e não ter mais? É, aí que é pior, né? Aí tem que procurar outro. Duas horas e meia, mais ou menos. A previsão é sair daqui e se não terminar o combustível aí no posto, por volta de 12, 30, mais ou menos. É um absurdo, né? Mas assim, a gente que precisa do combustível para se deslocar, trabalho, e não precisar fazer no dia a dia, a gente fica refém, né? Mas assim, eu não vou encher o tanque não, vou colocar só uma pequena parte para poder rodar aí um ou dois dias aí, e esperar que normalize a situação. Então a gasolina tem que abaixar, porque a gasolina do nosso Brasil transporta para fora, e a mais cara é aqui no Brasil. Música Música Música